Dia 21, o Conselho Superior de Direito da Fecomércio do Estado de São Paulo participou do Congresso que discutiu a busca do consenso na reforma tributária. Se pudesse prevalecer uma proposta minha, era ter no ICMS uma alíquota única, interestadual e interna para todos os estados e proibir incentivos fiscais. Se eu proibir incentivos fiscais, automaticamente eu estou criando a possibilidade de se eliminar da guerra fiscal e obrigando a União a fazer políticas regionais que deixou de fazer. O centro da tributação tem que ser federal e a autonomia dos municípios e dos estados tem que estar muito clara e não pode haver sobreposição de impostos nos diferentes entes da federação. Normalmente o estado que cobra demais, o estado nacional, o país que cobra imposto demais, sem investir em bases coletivas de desenvolvimento, esse país torna o sistema tributário injusto. Se o cidadão olha o imposto que ele paga e não vê o benefício que o imposto estaria financiando, ele começa a achar que o governo é desonesto. Então a reforma tributária politicamente é importante, inclusive para a credibilidade do governo. Há muito obstáculo a ser vencido e há muita tolerância a ser construída. Ou seja, não dá para se afirmar que temos condições de chegar, temos condições de começar, iniciar o debate e fixar pontos. O grande elemento propulsor disso são as decisões do Supremo, quer no que diz respeito à inconstitucionalidade da distribuição do fundo de participação, quer no que diz respeito à guerra fiscal. Isso aí é impulsor, ou seja, isso aí leva, vai forçar uma decisão. Talvez seja por aí que a gente consiga caminhar.